Anteriormente em Um Assassinato em Rock City, Lucas descobre algo importante. A família Malé fica em alerta. Helena faz amizade com Vitor. E Mayara Leite recebe uma proposta tentadora. Dizem por aí que toda história tem o seu momento sórdido. Acho que vocês ainda não conhecem o nosso. Hoje iremos falar sobre a história de Diego. E se você ficou curioso para entender como é a vida dele, chegou o grande momento agora. Diego é um rapaz que veio do interior. Não teve muitas oportunidades na vida. Até que conheceu um sugar daddy. Tudo estava indo perfeitamente bem. Mas a gente sabe, não é? Chega um momento em que a carne é fraca e... Nos sentimos atraídos por outra pessoa. Alguém que realmente... Faz o nosso tipo. Entretanto, tudo na vida é uma questão de escolha. Pois cada ação vem com um preço. E Diego? Vem. Ele escolheu pagar por ele. E Diego? Vem. Ele escolheu pagar por ele. Nada tem. Não é assim. Adoro você, gente. Olha que se continuar assim eu vou acabar aceitando esse pedido de casamento, hein? Ah, Marcos, que gentileza é essa sua, cara? Pior que é verdade, hein? Eu adoro mesmo ser paparicado. É. Quando não nos preocupamos com as consequências. Qualquer notícia boa é o lucro. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que trabalham e aquelas que lucram. Não é uma questão de escolha. É uma questão de lógica. Hum, vocês estão aqui, minhas belezinhas. Hum, eu preciso arrumar um jeito de levar todo esse dinheiro aqui. Tá ficando cheio, mas onde guardar? Hum, droga. A polícia vai me pegar. Para meu pai, o Sr. Anselmo, nada é mais importante do que o dinheiro. Ele estaria disposto a qualquer coisa para isso. Uhul, quem é o tio Ricão agora, hein? Mas infelizmente, na vida, precisamos priorizar o que é mais importante ou não. Essas são escolhas que sempre vão nos acompanhar. Enquanto meu pai se preocupava em lavar o seu dinheiro, Fabi passava por maus bocados em um lugar totalmente desconhecido. O que aconteceu? Eu não me lembro de ter vindo para esse lugar. Eu realmente não me lembro. E agora? Ai, nossa, que dor de cabeça. Mas como assim tem caixões aqui? Eu só me lembro de estar com o Pedro. E agora eu acordei nesse lugar. Mas como eu vim parar aqui? Ai, nossa. Alguém deixou comida aqui, mas o cheiro não está bom. Quem foi? Nada disso faz sentido para mim. Esse lugar parece com um galpão, sei lá. Mas o que são aqueles caixões? Eu preciso chamar a polícia. Ai, droga. Sem sinal. Esse lugar é muito estranho. Preciso sair daqui. Eu preciso encontrar um jeito. Ai, tem que ter uma saída. Meu Deus, como esse lugar fede? O que foi que fez isso aqui? É um horror. Ai, que barulho é esse agora? O único barulho que ninguém gostaria de ouvir na vida. Mas isso está longe de acabar. Você sabe fazer drinks? Ai, nossa. Eu costumava tomar ótimos drinks com a Tamiris. Eram bons tempos, sabe? Você parece ser do tipo que não sai muito. Deveria sair. Mesmo à noite, de vez em quando. Você sabe. Se divertir. Qual drink vai preparar? Alguma coisa especial. A bebida favorita da Bruna. Legal. Você curte deste lado? Isso nem importa mais. Não poderei beber mesmo. Ah, não se preocupe. Existem outras coisas para você apreciar. Como o quê? A minha presença, óbvio. Até a morte tem seu lado bom. Relaxa. Não precisa se preocupar. A Bruna vai ajudar. Nisso eu garanto. Então, o lado bom da morte é que eu vou estar ao seu lado? Bem, você consegue ver algo melhor? Olha, eu gosto de ficar ao seu lado. Olha, sabe o que é engraçado? Eu não consigo sentir sentimentos. Mas eu gosto de ficar perto de você. É sério. É uma pena eu não conseguir te morder. Isso não foi engraçado. Espera um pouco. É uma pena você ter morrido. Você daria uma ótima vampira. Você iria morar aqui comigo e... Deixa pra lá. Olha, por um momento eu achei que estivesse flertando comigo. Flertando com um fantasma. Não. Infelizmente, Helena, o momento não era muito apropriado para flertes. O que é isso? Ótimo. Pedro, seja muito bem-vindo. Essa é a famosa mansão da minha família. Você mora aqui. Olha, eu ainda estou bem confuso. Primeiro foi aquele cara vampiro e agora isso... Tem muita coisa que você ainda vai aprender. Confie em mim. Victor? Acho que temos companhia para o jantar essa noite. Esse é o Pedro. Oi, Bruna. Estávamos esperando por você. Que bom que veio. Hum, senti cheiro de humano. Estou certo, não é? Você não entende. Eu estou... Há muito tempo sem consumir sangue de humano, droga! Calma, não fica nervoso. Nós viemos em paz. O Pedro precisa de ajuda. Ajudar um humano? Sim, isso mesmo. Você ficou louca? Ai, meu Deus do céu. Então por que trouxe ele para cá? O que foi? Uma boa pergunta. Eu não sou muito fã de humanos. São apenas comida para mim. A não ser que você seja o jantar. O que você acha, Helena? Olá, Pedro. É um prazer te conhecer. Eu me chamo Helena e também sou moradora da cidade. Desculpe perguntar, mas quem é Helena? Tem mais alguém aqui? Eu acho que já entendi. Isso aqui é uma pegadinha, não é? Helena é um fantasma que está aqui, mas você não pode ver, pois é mortal. É, eu enxergo fantasmas também. Vamos direto ao assunto. Victor, a família Malé está tramando alguma coisa. Eu tenho certeza. Sequestraram a namorada dele por algum motivo. Está na hora de fazer uma visitinha a eles. Aqueles desgraçados! Enquanto você não estava, um deles veio aqui. Mexeram na biblioteca. Não sei exatamente o que procuravam, mas eu garanto que não é coisa boa. Aquela família vem me dando nos nervos há muitos anos. Não sei o que eles estão tramando, mas precisamos descobrir. Victor, você acha que seria uma cura para o sol? Eles levaram uma moça aí. Não, isso é impossível. Ai, está legal, pessoal. Eu não estou entendendo mais nada. Por que sequestrar outra moça? Foram eles que armaram para mim e me mataram também. Por que com essa moça seria diferente? A Fabi é minha noiva. Vamos nos casar. Esse era o plano. Vem agora. Olha o que aconteceu. Por favor, me ajudem. Eles têm a garota. Grande coisa. Bom, teria problemas se ela fosse virgem, mas... Esse não é o caso, não é mesmo? A sua namorada não é virgem, não é? Por favor, fala com você. Bem, na verdade, a gente estava se guardando. Isso é um problema? Mas que beleza, eles têm uma virgem. Olha só, pessoal, tudo o que eu quero é recuperar minha namorada. Eu faço o que for, tá legal? Olha, sendo bem sincero, sendo mortal e inútil... O que você sugere que eu faça então? Se você fosse um vampiro, seria bem mais fácil. Espera aí. Um vampiro? Isso seria possível? Bem, só um vampiro poderia enfrentar outro vampiro. É, esse seria o único jeito. Pedro, olha... Esquece isso. Se você fizer isso, não tem mais volta. Mas não tem outro jeito. Eu tenho que salvar a Fabi. Se tiver que ser assim, que seja então. Eu não acredito que seja tão ruim assim. Para se transformar em vampiro, você vai ter que primeiro perder a vida. Ok, garotão. Como vai ser? Você já se decidiu? Vai virar um vampiro ou não? Para esses mortais. Eu decido... me transformar. Ótimo. O que tá acontecendo? Relaxa, eu alucinei você para que você não sinta nada enquanto se transforma. Agora você é meu. Pronto. Meu pescoço tá um pouco dormente. Agora, chupe meu sangue. Prontinho, gente. Como se sente? Uma sensação estranha. Um enjoo, eu acho. E agora, o que falta para ele virar um vampiro? Não é tão simples. Ele precisa dormir uma longa noite. E depois disso, ele será um vampiro. Ótimo. Eu não tô me sentindo muito bem. Victor, seu quarto tá vazio, não tá? É, ele pode ficar lá. Bruna, vamos levar a lua pra cima? Vou avisar que eu não vou dormir em casa. Você deve ser Helena. Eu consigo te ver agora. É um prazer te conhecer. Pedro, vai dormir. Você precisa descansar. Amanhã a gente se forma. Amanhã pensamos num plano. Precisamos derrotá-los, senão será tarde. Aqueles idiotas... Vão pagar por isso. Essa hoje vai ser sua cama. Droga, não precisava ser assim. Ai, descansa, Pedro. Vai precisar. Helena... Fica de olho nele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Ah, então você apareceu? Eu quero que você me solte agora. Seu idiota. Em breve a polícia vai descobrir tudo o que você está tramando. Você vai ver. Fernando, você é um tolo. Ninguém vai descobrir que eu estou disfarçado de você. Isso é o que veremos, seu maldito. Eu aposto que você tem um bom relacionamento com sua filha. Ela nem sequer notou. Você fica longe da minha filha. Você não tem como fazer nada preso aí dentro. Em breve ela vai descobrir. Você não vai se safar dessa. Muito em breve toda a cidade estará comandada e eu vencerei. Você não tem mesmo ideia com o que está se metendo. Vai matar todo mundo. Você não sabe o que está dizendo. Em breve eu abrirei o portal. Se abrir esse portal, coisas terríveis vão acontecer. Não sabemos o que há do outro lado. Ah, não fique preocupado. Em breve irei descobrir. E quando isso, aproveite a hospedagem. Seu idiota. Tira-me e eu consegui. Ai, que alívio poder voltar. Não aguentava mais aquele corpo. E o projeto está quase concluído. Cala essa boca. Lembre-se que eu ainda não sei como irei me livrar de você. Enquanto aquele cientista louco tramava algo, meu pai estava ocupado, tramando uma armadilha para minha mãe. Ele decidiu inventar uma viagem de última hora. Eu volto em três dias. Vai ter muita coisa para fazer por lá. Vai passar rápido. Oi, sou eu. Ela mordeu a isca. Tá tranquilo. Tamo junto. Vou sair daqui a pouco. Onde que você está? Você não pode perder a ativista dessa vez. Pode apostar que não. Vou descobrir onde mora. Ótimo ouvir isso. Não me desaponte. Tamo junto. Estou indo para o portão. Estou saindo daqui de casa. Até depois. Tá tranquilo. Dizem que a verdade sempre aparece. O grande problema é que ela nunca avisa quando vai chegar. Estou indo para o portão. Estou indo para o portão. Ah, então é aqui que o Ricardão mora. Vou vasculhar tudo. Vamos ver o que tem atrás daquela porta. Na verdade, sempre aparecem. E de formas criativas também. Esse deve ser o notebook dele. Já está aberto. Nem vou precisar hackear. Caralho, eu sou muito foda. O que será que vou descobrir? Nossa, que coisa estranho. É que eu sou muito feliz. E é que a gente vai fazer. É isso. 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 Tchau.